Bem, neste bloco do programa, vocês vão conferir diretamente da Casa Cor, que acabou, fez e aconteceu mais uma vez, foi um espetáculo, mas a minha dermatologista, Kedma Nassif, que ela fez uma palestra sobre como ativar o colágeno na pele. Vamos lá, Roda VT, beijão Kedma, parabéns aí, está nascendo até cabelo aqui, ela está fazendo mágica aqui com o Paulinho. Eu acho que uma clínica que começou na Casa Cor, com um projeto pioneiro de um consultório modelo, tinha todo o caminho para construir uma história bonita, e graças a Deus são esses os resultados que a gente vem colhendo com esse trabalho. Um dos motivos de eu estar sempre em São Paulo é esse, porque a gente consegue ter acesso às melhores tecnologias e trazê-las para Minas. E eu tenho orgulho de dizer que algumas tecnologias a gente tem exclusivas aqui na clínica, para trazer para o público mineiro o que há de melhor no Brasil e no mundo. Eu tenho uma história de amor com cabelos, eu sou tricologista, que é uma especialização dentro da dermatologia, para estudar as doenças do couro cabeludo e cabelo. Então, dentro das demandas, a gente tem o processo de rejuvenescimento e prevenção no envelhecimento, como ativar colágeno, como evitar processos de mudança brusca da aparência, mas que gerem uma melhora para o rosto, evitar processo de flacidez e os cabelos. Essas, sem dúvida, são as demandas mais comuns na clínica. Hoje em dia, a Casa Cor é muito mais do que um evento, é simplesmente uma amostra de arquitetura e design de interiores. É uma possibilidade de outras marcas ativarem o seu produto dentro da casa. Então, ela apresentou uma clínica, foi até a Viviane Lima, que fez esse espaço, a mesma que fez o espaço na clínica e que fez aqui na Casa Cor, trazendo tudo o que ela apresentava na clínica e trazendo para os nossos fornecedores, nossos clientes visitantes também. Ela criou um relacionamento muito estreito com todos os organizadores e profissionais da Casa Cor e ela teve liberdade de voltar aqui esse ano, falando sobre como ativar o colágeno na pele. Legenda Adriana Zanotto